Opa, tudo bom? Se você entrou nesse vídeo é porque você quer saber como é que dá capa com uma arma de um tiro. Então, não pula o vídeo, fica até o final que eu vou te explicar tudo direitinho. Então, sem enrolação, bora que bora. A primeira dica é você ter uma sensibilidade boa. Não fica copiando sensibilidade de YouTube, sensibilidade de Tio 9 Mobile, porque isso não existe, véi. Tio 9, primeiramente o cara é emulador, não tem esse Tio 9 Mobile. Então, para de ser idiota e pega a sua sensibilidade. Você pode se inspirar nos YouTubers, entendeu? Os YouTubers, assim, que usam uma sensibilidade boa, tá ligado? Você pode se inspirar neles, mas a sensibilidade é sua. Você tem que pegar uma sensibilidade que você goste de ir para um lado, para o outro, para cima, para baixo, entendeu? Bota uma sensibilidade boa. E para dar capa com uma arma de um tiro, o recomendado é ter uma sensibilidade mais baixa. Para a mira não ficar pinando tanto e você conseguir dar aquele capa insano. Bora. Segunda dica, posição da mira. A mira não pode nem estar muito alta e nem muito baixa. Se ela estiver muito baixa, ela vai grudar no pé, dependendo da sua sensibilidade. E se ela estiver muito alta, talvez ela pinhe, dependendo da sua sensibilidade. Tudo depende da sua sensibilidade. Então, você deixe ela mais ou menos do peito para cima, mais ou menos no pescoço do personagem. Isso vai estar ajudando muito a você grudar aquele capa gostosinho. Terceira dica, atirar no tempo certo. Não adianta você chegar lá afobado no cara. O cara botou a cara e você já dá aquele tiro muito doido, sem saber para onde está indo. Você tem que esperar o momento certo para dar um tiro. E isso também já vai de acordo com a próxima dica que eu vou passar agora. Quarta dica, evitar usar analógico enquanto atira. Essa é um erro que a maioria dos jogadores que tentam dar capa de arma de um tiro comete. Eles ficam usando analógico o inimigo da cara. Quando o inimigo der a cara, ele continua puxando a mira com o analógico, cara. Você é burro, você é idiota, cara. Isso, meu Deus. Você tem que ficar parado. Parado. Mas não é parado igual o boot. É dar o tiro, corre. Ficar parado igual o boot e se o outro cara for bom, vai lhe dar um capa e você vai ficar aí chorando. Ai, perdi meu diário. Burro. Dica. Velocidade da puxada. Dependendo da sua sensibilidade, você tem que puxar de uma velocidade diferente. Se você estiver muito longe, você puxa bem pouco, muito pouco mesmo na sua tela ou seu mouse. Entendeu? Muito pouco mesmo. Porque o cara já vai estar longe. E você vai estar com a mira em cima do peito dele, perto do pescoço. Então não tem pra que você dar aquele puxadão insano. Porque a maioria do povo, o pessoal faz isso quando está nervoso. Você não pode ficar nervoso. Antes de começar aquele diário, aquele 4x4, toma um chazinho de camomila pra dar tudo certo. Pra você jogar insano. Ai, se o cara estiver muito perto, você tem que puxar igual um gorila. Tem que ir com tudo mesmo. Vá puxar com tudo a mira. Entendeu? Porque o cara vai estar muito perto. O aimbot do peito do cara vai estar muito, muito grande. Porque você está perto dele. Você tem que puxar com tudo pra mira grudar na boca. Entendeu? E a última dica, mas não menos importante, é espere o inimigo atirar primeiro ou ele ficar parado. Isso já junta com aquela dica que eu falei, que é atirar no tempo certo. Se o cara estiver correndo de lado e você tentando puxar capa nele de M500 ou de deserto, na maioria das vezes, a mira vai pinar. Vai pinar é tudo. Você vai errar todos os tiros. Vai ficar nervoso e vai morrer. O que você faz? Você fica no analógico. Espera o inimigo dar a cara. Porque quando ele der a cara, quando ele der o primeiro tiro, mano, ele vai estar paradinho, gostosinho pra você puxar aquele capa insano. Só puxar pra cima, nem pra baixo, nem pra outro, é capa. Tá ligado? Opa, opa. Se você está aqui no final do vídeo, vou te dar a dica mestre. Essa é a dica mestre. Se você, escutando eu falando agora, sem pular o vídeo, nesse exato momento, digita aí embaixo, peito de frango. Então, bora lá, porque as pessoas que não assistiram até o final, vai ficar olhando os comentários e vai entender nada, meu parceiro. Entender nada. Essa dica o que é? Atirar na direção do inimigo, meu parceiro. Se o cara estiver correndo pra esquerda, você vai puxar a mira meio na diagonal. Entendeu? Não puxa pra cima, é meio na diagonal. Se o cara estiver muito de lado mesmo, você vai ter que puxar quase de lado sua mira. Mas se o cara estiver vindo mais ou menos de bocão em você e na diagonal, você puxa meio pra cima e meio pra direita ou esquerda. Entendeu? Então é isso. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você gostou das dicas. Compartilha pra aquele seu amigo que tá precisando daquela treina de M500 de deserto que você tá ligado que ele tá errando todos os tiros. Então, bora que bora. Tamo junto. Não se esqueça que todo dia eu faço live aqui no YouTube às 8 horas até às meia-noite. Então, tamo junto, rapaziada. Ai, é nóis. Tchau. 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 Tchau.